Fala aí, galera! Tô vindo aqui convidar vocês pra assistir o Hiperativo, que vai ser transmitido aqui no canal, ao vivo, dia 30 de outubro, dia do meu aniversário, às 10h30 da noite. Transmissão ao vivo da peça Hiperativo, com Paulo Gustavo, direto do Rio de Janeiro, para todo o Brasil, só aqui no Multishow. Vocês não podem perder, hein?